Tá com lá. Dentro temos 2 horas, 41 minutos, horário de Brasília. E temos mais um grande campeão da América. Tava naquele time. Primeiro campeão da América, né? E jogou, hein? Jogava bola. Jogava demais. Olha lá, a carinha dele. O Roque, tem uma música que fala... Eu sou da madrugada, me respeite. Eu sei a hora de trabalhar. Eu sou do dia. Eu tô meio amassado e tô vendo que você também. O Paulo Nunes tá mais acostumado, não tá não, Roque? Olá, seja bem-vindo. Bom dia, Vilani. Bom dia, Paulo. Pro Paulo é mais tranquilo, né? É.